Tchutchucos e tchutchucas, estamos começando mais um ano, estamos em 2021, quem diria? Quem diria? Olha só nós aqui de novo, e muito obrigado pela sua... E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. E agora vou trazer para você mais uma dessas minhas histórias, que muitas vezes acabam sendo motivacionais, ou inspiradoras, ou pelo menos é engraçada, curta essa história aí. E esse ano temos muitos vídeos para vocês, pessoal, então acompanha a história de hoje. Ah, nesse ano de 2021 eu quero começar incentivando em você a criatividade, o pilar da criatividade. Você sabia que a solução para todos os seus problemas está dentro de você? É, é só você usar a criatividade. Eu vou começar contando uma história para você. Na Idade Média, teve um homem que foi acusado inocentemente, ele estava sendo julgado e ele era inocente. Aí o juiz que estava cuidando do caso, mas também estava fazendo parte de uma certa conspiração, o juiz era corrupto, teve uma ideia, falou assim, eu vou escrever em dois papéis. Vou escrever a palavra culpado em um e a palavra inocente em outro. E aí você escolhe um dos dois, que isso aí vai ser a sua sentença. Só que o homem percebeu que o juiz estava escrevendo o culpado nos dois papéis. E aí, como se safaram de uma situação dessa? Tinha lá uma multidão assistindo aquela audiência. Na hora, o homem teve uma sacada, ele falou, meu Deus do céu, não sei como é que eu faço, estou desesperado. Mas essa sacada foi fundamental. O que ele fez? Na hora que o juiz estendeu os dois papéis, ele pegou um e engoliu. Aí a multidão falou, nossa, e agora o que você escolheu? Como saberemos qual a sua sentença? Aí ele falou assim, simples, é só olhar o outro papel. E o outro papel estava lá, culpado. Ou seja, ele pensou fora da caixinha e ele se salvou. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você, para a gente começar 2021 já se antenando, já se ligando nas possibilidades da gente conseguir ter um ano muito melhor, muito mais produtivo, muito mais rico em todos os sentidos. E claro, feliz 2021! Está começando, gente! Um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus